Música Fechamos para o último bloco do programa, uma briga pesada. Nosso pescador tem trabalho, mas consegue levantar uma linda pirarara de 25 quilos. Haja fôlego e adrenalina, olha só. Bom gente, como vocês puderam ver, esse é mais um sinal da natureza. Essa quantidade de pássaros, isso acontece tanto na água salgada, nos mangues e na água doce também. A concentração grande de pássaros, o que quer dizer? Que tem muito peixe pequeno subindo. Se tem peixe pequeno, a tendência é do peixe grande estar atrás. Então vamos tentar ir atrás dele. Gente, que confusão! Que confusão! Que confusão é essa? Nessa hora que o peixe pega, a gente está um tempo esperando e acaba ficando desprevenido. Eu estou sem o cinto e com esse pé de cabra aqui na ponta da vara, está machucando a minha virilha. Mas é isso aí, não é só coisa boa não. Tem a parte também que a gente sofre. E vamos ver, testando essa vara, a legenda da Fleming aqui. Vamos ver se essa vara é boa. A carretilha é PEN 45. Não é das monstras do Araguaia, mas é um bicho bonito demais. Ah, que beleza! Está crescendo! Está crescendo, coroa! Você queria acima de 20, né? É isso! Então está bom, Tetel! Aí, garota! É, sua bufona! Nessa carretilha aqui, gente, eu estou usando linha de 1mm. Meu companheiro, vem aqui para frente porque está muito bagunçado aí atrás, né? Como a gente está fazendo uma viagem... É, bufa mesmo, menina! Vamos lá, vamos tentar arrancá-la agora. Eita, bichão! Para você também, garota! Que coisa mais boa! Rio Araguaia! Hotel Pescadores! É isso aí! Espera aí! Deixa eu garantir aqui, para você tirar o anzol. Vai! A perninha está tremendo, gente! A perna treme! Pode ser o pescador que for, a gente pode ter anos aí de pescaria, mas quando engata um bicho desse... Quando engata um bicho desse, gente, e esse bicho começa a tomar linha, a coisa é complicada. Vamos lá! Esse aqui é o nosso garra, que com certeza ele vai até 17 quilos, não dá nem para passar muito. Quantos quilos isso aqui? Uns 25? Vamos para a água agora, menina? Nossa senhora, é pesado! Nossa senhora, é pesado! É pesado, gente! Você está solta, menina! Você está solta! Você está solta! Vai crescer mais! Bom demais! Bom demais! Vem cá, meu garoto! Vem aqui! Esse peixe era teu, hein? Valeu! Obrigado, coroa! Essa legenda da Fleming é fantástica, gente! Agora é com você, meu amigo! Agora é com você! Vem para cá! Pode pôr para cima do outro! Aí, garotona! Bufou ainda não! Bufou ainda não! Tá embarcada! Tá embarcada! Tá embarcada, dona Pila Lala! Cansei, rapaz! Vixe o bravo! Vixe o bravo! Vixe o bravo! Vixe! Aí, garoto! Aí, meu garoto! Que coisa boa! Vim para o Araguaia! Vamos pegar um peixe desse aqui! Ó! Ó! Não tem jeito! Aê! Valeu, coroa! Aproveita assim que eu vou pegar ela por aqui, ó! Que assim eu jogo para a água com ela direto! Pode largar! Pode largar, menininha! Né, menininha? Gente, isso aqui, ó! Não vou dizer que é filhote! Mas é um peixe pequeno, né? Tem peixe bem maior aqui! Pirararas bem maiores! E quem vier para a Araguaia, com certeza, vai ter que pegar um bicho desse! Posso ir, Zacaria? Aê! Vamos lá! Agora vou segurar você aqui! Peixe aí, acredito, entre 15 a 18 quilos! E vai com Deus! O programa está chegando ao fim, então acesse o nosso site para mais informações! E se você quer fazer uma pescaria no Rio Araguaia, ligue para o número que aparece no vídeo! E um beijo para o José Amâncio da Silva, de Bezerros, que é pai do nosso querido Rubinho e não perde um Pesca Alternativa! Até mais! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!